A palestra de emoções, mensageiros do mundo interior, olha que mensagem, né? E o seu currículo, o estátua do currículo, comunicador social, professor, gerontólogo, especialista em mindfulness, formação avançada na técnica energética iluminar healing, também formando em leitura de registros acásticos, coordenador do espaço plena presença. Em 2007, desde 2007, coordena cursos e oficinas para o desenvolvimento e cultivo das potencialidades mentais, corporais e espirituais. Então, isso daí é todo um atrativo para nós recebermos com uma salva de palmas o nosso palestrante, o André Muniz. Obrigado, Ivan. Gente, boa tarde, agora oficialmente. É um prazer estar com vocês aqui hoje. Desde já agradeço o convite do Ivan, assim como do Clube Militar. Há algum tempo eu faço palestras no curso de Extensão Cultural da Mulher, na sede da Lagoa, e para mim tem sido sempre um motivo de muita alegria estar com um público que está aqui nessa casa, que tem sido muito importante, como o Ivan falou, esse trabalho. Eu queria destacar isso no início. Essa socialização que vocês estabelecem aqui, esse encontro que vocês fazem aqui, isso tem uma importância gigante para a saúde mental de vocês, para a saúde social de vocês e espiritual também. A gente se transforma nos encontros, a gente precisa dos encontros. Nós não somos uma ilha, nós somos seres sociais, nós somos seres gregários. E nesse contato que a gente tem com o outro, a gente se transforma. A gente escuta o outro, a gente se escuta falando com o outro e a gente vai se descobrindo, vai abrindo portas para esse autoconhecimento. E aí, hoje, a gente vai falar sobre as emoções, como mensageiras do nosso mundo interior. Quando a gente está nesse contato humano, a gente está se emocionando o tempo todo. A gente vive uma realidade emocional. Quando a gente encontra, quando a gente conversa, quando a gente pensa. O tempo todo, a emoção é um tema presente na nossa existência. Mas será que a gente sabe lidar com as emoções? O Ivan falou aqui ainda há pouco. Quantos transtornos, quantas questões de saúde mental, psicológica, espiritual, a gente encontra na sociedade, na humanidade? E muito disso está ligado ao quê? Justamente a esse lidar, esse se relacionar com as emoções. E hoje a gente pode falar de algo que é muito importante, que é o desenvolvimento de uma linguagem emocional, de uma cultura emocional. Eu vou começar passando aqui para vocês antes os nossos slides. E aí o Ivan já falou das minhas formações. Eu comecei meu jornalismo, e aí a gente vai fazendo tantas coisas, vai descobrindo outros caminhos também, e vai acrescentando. E aí hoje eu faço também um trabalho que é muito voltado para o desenvolvimento espiritual e energético. Então vamos lá. Do ponto de vista evolutivo, a gente pode dizer que a emoção, ela se voltou muito para a questão da nossa preservação e sobrevivência. Imagina na era das cavernas, se o medo não existisse. Nós aprendemos a lidar com os seres ali da floresta, os seres que ameaçavam a gente, através do quê? Dessa emoção-medo, desse estado de alerta que o medo gera, e aí a gente aprendeu o quê? A se defender, a correr das feras, para a gente poder o quê? Sobreviver. Isso é o ponto de vista evolutivo. E aí quando a gente fala da emoção na cultura da humanidade, a gente não pode esquecer que a gente é atravessado por um paradigma, que é o paradigma da separatividade. O que é isso? O paradigma da separatividade. A emoção separada da razão, corpo separado do espírito. Vocês concordam com isso? Ao longo da nossa educação, da nossa formação enquanto ser, a gente escutou muito isso, principalmente aquela frase atribuída ao Descartes, penso, logo existo. Será que é só pensando que a gente existe? Opa! Qual o seu nome? Marco. O Marco falou sentindo também. O quanto que nós separamos da nossa experiência humana o sentir. O quanto que nós separamos, ilusoriamente, a ideia da mente e do corpo. Como se o corpo tivesse relegado às sensações primitivas. O quanto que o corpo, ao longo da educação humana, ele foi relegado. E hoje a gente está resgatando isso. De certa forma, a gente está novamente se voltando para esse resgate. Criando novamente essa possibilidade de diálogo entre emoção e razão, entre corpo e mente, entre corpo, mente e espírito. Vocês concordam com isso? Eu vou trocando uma ideia com vocês, tá, pessoal? Não quero ficar falando sozinho, não. Tá bom? É o paradigma dessa perguntar. Reparatividade. Sim. Eu acho que eu vou... Bom, pode falar? Pode. Por exemplo, quando eu vou rezar todo dia, eu peço saúde. Quando eu rezar todo dia, eu peço saúde. Física, mental e espiritual. Porque eu acho que o corpo, até simbolicamente, ele acaba fazendo disso uma coisa só. Então, acho que não há separatividade nenhuma. Você... A alma, por exemplo, ela é do teu corpo, do teu espírito submetendo aquele corpo. Esse é o resultado. Tanto que quando a gente morre, a gente sabe se o espírito existe de fato. A gente supõe. Por mais que seja, a gente supõe. Mas, na verdade, a gente sabe que quando o corpo morre, a alma, o que chamam de alma, que é justamente a junção das duas coisas, essa vai embora também. Então, é sinal de que aquelas coisas estão extremamente integradas. Essa é a minha opinião. Sim. Perguntou. Sim. Eu acho que isso que você está trazendo, Ivan, é fundamental. Quando a gente vai se conectar, a gente vai fazer, por exemplo, uma oração, uma meditação, o quanto que, nesse momento, a gente está se conectando com todas essas dimensões, com todas essas esferas que habitam o nosso ser. Então, é importante que a gente considere isso, que a nossa existência é emoção, razão, ela é pensamento, ela é espírito, ela é matéria, é corpo. Nós somos esse ser integrado. Então, é importante que a gente traga essa, vamos dizer assim, esse viés complexo. O que é a complexidade? Todo mundo que, muita gente que escuta falar de complexidade, pensa que complexo é aquilo que é difícil. Mas complexo, a origem da palavra complexo é complexos, aquilo que é tecido junto. É a tecidura que a gente pode fazer desse todo que nós somos. E aí, por conta desse paradigma de separatividade, de, ao longo da cultura, querer separar em emoção de razão, a gente escutou muito essas frases aqui, controle suas emoções. Quem nunca ouviu essa frase? Controle suas emoções. Engole o choro. É ou não é? A criança chorou, não pode chorar. Ou seja, você não pode demonstrar o que você está sentindo. Olha aí o quanto que isso foi e é prejudicial para que você possa desenvolver um autoconhecimento do que são as emoções que estão vindo à tona naquele momento. Homem não chora. Essa é clássica, não é? Homem não chora. Nossa Senhora, homem não chora. E aí o homem não chorou e ficou com problema cardíaco, ficou com uma série de questões de saúde porque não pôde chorar. Mas vocês acreditam? Os homens estão aqui, vocês acreditam nisso? Que nós, homens, não podemos chorar? E aí? E vão falar uma coisa importante, eu acho até que deve. Isso. Desaguar, né? Desaguar. Muitas vezes é o choro do homem foi associado àquilo que preconceituosamente é chamado de frescura, de fraqueza, de não masculinidade. Mas chorar é um gesto humano. Eu diria para vocês que é preciso ter coragem para chorar. É preciso ter coragem para assumir esse lugar daquilo que é fragilidade, daquilo que nos traz essa emoção tão genuína. Tá bom? Em relação, por exemplo, às mulheres, a mulher que muitas vezes demonstra a emoção, ela é histérica. Você é muito sentimental. Quantas frases limitantes, quantas crenças limitantes. E todas essas crenças estão associadas ao quê? Ao viés emocional. E essas crenças limitantes, elas limitam o quê? O nosso sentir, o nosso ser. Isso é muito sério e muito profundo. É por isso que a gente está falando de emoções aqui. Vamos lá, vamos seguindo. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, fazer alguma colocação, à vontade. Então, qual a diferença entre emoção e sentimento? Falando cientificamente, a emoção é o quê? Ela é um conjunto de todas as respostas motoras que o cérebro faz aparecer no corpo em resposta a algum evento. Você é estimulado por alguma coisa e você reage àquilo. Seu cérebro capta aquilo, você tem a emoção e seu corpo vai reagir. Você vai ter uma série de sensações físicas que vão acontecer no seu corpo. É importante dizer para vocês que isso acontece de maneira muito rápida. Em milissegundos, você sente a emoção. Seja ela qual for, raiva, tristeza, alegria, angústia, o que for. Uma pergunta que eu faço para vocês. A gente consegue controlar a emoção? Ih, gostei de ver, hein? Todo mundo está confiante. É relativo, Ivan? Que a gente... O jogador de pôquer controla? Xadrez também? Sim, sim. Quer ver? Uma pessoa que falou, ah, ele é calmo. Às vezes o cara não é calmo. Ele é extremamente... No militarismo, então, tem muito isso. Ele é extremamente controlado. Eu estou com a vontade de apertar o seu pescoço, mas eu não vou. Sim. Não sei se é positivo ou não, mas eu acho que você é um contor. Vamos lá. Como é que é? Sim. Vamos lá, eu estou gostando. Isso. O que é o que é uma pessoa para a outra? É o que é o nível de emoção. A atividade. Aham. Porque você mesmo começou a colocação do corpo de Bolsonaro, que ninguém deixa sentir e pensar. Eu pensei, logo senti. Senti, porque eu pensei. Isso. Então, o trabalho em conjunto está amarrado. Exato. Eu acho que vamos nos abstrair dessa condição no estado em que estamos. Sim. Agora sim, como a pessoa colocou agora, há um controle maior do grau de manifestação, para você até não sofrer com essas emoções, sentimentos. O que é um nível de exteriorização, que pode ser negativo. Maravilha. Perfeito. Perfeito. Evitar de fazer os outros sofrerem. Obrigado. Obrigado. Sempre que eu estivesse perto dela, sempre que eu estivesse perto da minha mãe, que eu estivesse sorrindo e que eu estivesse forte. Sim. Para ajudá-la. Então, deixa para chorar debaixo do chuveiro ou sozinho no carro com um som bem alto. E, nesse caso, eu tive que controlar minhas emoções para poder ajudar a passar aquele momento. Então, às vezes, é útil. Perfeito. Eu acho muito importante, todos esses depoimentos que vocês estão falando, agora o depoimento dele, porque o que acontece? Na verdade, a gente não controla a emoção, porque a emoção, ela é uma experiência que se dá, e é isso, ela vai emergir, vai surgir. Se você tiver que sentir raiva, você vai sentir, você não vai controlar isso. O que a gente pode modular é a nossa reação à emoção. O que a gente faz com a emoção que a gente está sentindo? Então, você pode estar sentindo uma tristeza muito grande pelo fato da sua mãe estar ali doente, mas você pode modular a forma como você vai reagir a essa tristeza. O Ivan falou, eu posso estar com vontade de apertar o pescoço do sujeito, com uma raiva danada dele, mas eu vou modular isso. Então, são as escolhas que nós fazemos em relação àquilo que a gente sente. A emoção está ali. Ah, eu estou com raiva? Não, eu não estou com raiva, não. Mentira. Não, você está com raiva, sim. E eu diria para vocês, é importante que nós, que a gente assuma que a gente está sentindo o que a gente está sentindo. Esse é o viés de cura, esse é o viés de liberação, esse é o viés do autoconhecimento. Vamos em frente aqui. E aí, o que acontece? Essas respostas motoras, elas se dão como programa de ações sucessivas e adaptativas, como aceleração ou desaceleração do batimento do coração, tensão ou relaxamento dos músculos, quando a gente sudorese, aquele frio na barriga. Isso é uma característica muito forte de como o nosso corpo mostra para a gente o que a gente está sentindo. Olha o corpo aí em diálogo com a mente, com o espírito, com o meio ambiente. Ok, gente? E existe um programa para o medo, para a raiva, outro para a tristeza. Vocês vão notar isso. Quando vocês lidarem com cada emoção, vocês vão perceber que o corpo sutilmente age de forma diferente para cada uma delas. Tá bom? Oi? Por favor. Sim. Ah, a gente vai chegar nisso. A gente vai chegar nisso. Mas eu gostei da sua questão de trazer a poesia como uma emoção. A emoção é um livro que não se faz com o corpo. Sim, sim. A gente pode dizer que a poesia é uma manifestação escrita da emoção que está ali dentro. Isso aí. Exatamente. Exatamente. Vamos lá. E agora, o sentimento. O sentimento é a forma como a mente vai interpretar todo esse conjunto de ações. Você sentiu a raiva, sentiu o medo, sentiu a alegria. O que você vai elaborar disso aí? O que você vai pensar? O que você vai raciocinar sobre isso? Quais são os pensamentos que você vai ter? Então, a gente tem alguns veeses aí que se ligam ao sentimento, por exemplo, a elaboração, ressignificação, compreensão, ou maneiras que eu digo que podem ser prejudiciais a vocês. Que é a ruminação, ressentimento e a negação. Eu diria para vocês que não tem certo e errado. Tudo são escolhas, são possibilidades. Quando eu digo que o viés da ruminação, do ressentimento, da negação, ele pode ser ruim, é porque ele vai gerar para vocês o quê? Mais estresse, mais ansiedade, possivelmente mais angústia. Tá bom? E uma observação importante, alguns sentimentos não têm a ver com a emoção, mas com necessidades do corpo. Por exemplo, quando você sente fome, isso é uma interpretação da mente, que o nível de glicose no sangue está baixando e você precisa se alimentar. Mas a fome que você está sentindo pode deixar você com raiva, pode deixar você nervoso. A fome é um sentimento, você está sentindo fome. Ela não é uma emoção. É importante a gente fazer essa distinção. Tudo bem até aqui, pessoal? E aí, essa definição de emoção é do cientista Paul Ekman. O Paul Ekman fez um estudo muito profundo sobre as emoções, como que cada emoção é manifestada em vários países, em vários povos. E ele foi o consultor daquela animação da Pixar, Divertidamente. Não sei se vocês já ouviram falar desse desenho. As meninas aqui na frente já ouviram falar, Divertidamente. É um desenho da Pixar que aborda justamente o funcionamento emocional. E aí ele diz o seguinte, que a emoção é um processo que ocorre quando sentimos que algo importante para o nosso bem-estar está ocorrendo. Esse processo influenciado por nossas avaliações impacta o corpo e a mente. Quero destacar para vocês aqui que a emoção, nesse caso, ela funciona como um grande radar. Como uma antena receptora daquilo que pode ser importante para o nosso bem-estar. Isso está ligado muito às nossas avaliações pessoais. Toda emoção que você sente, ela está te sinalizando alguma coisa. E aquilo ali é para quê? Para o seu bem-estar, para a sua vida. Como que aquilo ali pode te afetar. Como que aquilo ali pode te fazer bem ou mal. Então, o quanto que é importante a gente estar prestando atenção, que as nossas avaliações, elas impactam diretamente na forma como a gente vai perceber aquilo que a gente está sentindo. Toda a nossa história de vida, ela impacta diretamente na maneira como a gente vai, por exemplo, avaliar uma emoção que a gente está tendo. Tá? Ok, gente? Então, vamos nessa. Mais um viés científico e também etimológico da palavra. A emoção, ela deriva do verbo emover, que significa mover. Olha que interessante isso, né? A emoção, ela te traz um movimento. É um movimento seu, é um movimento interno seu, é um movimento existencial, de que algo está ali acontecendo. Imagina se nós não tivéssemos emoção. Imagina se nós não sentíssemos. Eu diria para vocês que, na base de todo comportamento dito racional, equilibrado, tem alguém, tem uma emoção ali que está sendo bem trabalhada. Tem um viés emocional ali que está sendo visto. Então, na visão do Mathieu Ricard, ele tem um livro chamado Felicidade, ele é um monge budista. E esse monge budista, ele é considerado, pela ciência, o homem mais feliz do mundo. Ele é estudado pela ciência e fazem estudos neurológicos nele, porque ele medita. E aí o cérebro dele tem ativado áreas ligadas à compaixão, à felicidade. E aí ele diz isso, que a emoção é todo sentimento que faz a mente entrar em movimento, seja na direção de um pensamento nocivo, seja na de um neutro ou positivo. Tá? E aí, eu destacaria para vocês que a emoção, como movimento, ela faz parte da nossa energia vital. Que direcionamento a gente está dando para essa energia? Por exemplo, quando eu sinto raiva, o que eu faço com essa raiva? Qual o direcionamento que eu dou para ela? Quando eu sinto alegria, quando eu sinto tristeza, que direcionamento? Lembrem-se, nós não somos pena no vento. Quando a gente sente, a gente tem um viés de escolha. O que a gente faz com aquilo que está emergindo, com aquilo que está se manifestando? Como a gente reage? Como a gente direciona essa importantíssima energia que é a emoção? Já que é um movimento, não é por acaso que o seu nome fala de mover, aquilo que te move. Então, essa energia vital, ela está aí para quê? Para a gente perceber, identificar, conhecer e monitorá-las, cuidar de si. Já fica um convite aqui para vocês, para que a gente faça no nosso dia a dia, é esse monitoramento, monitorar as emoções, monitorar o que a gente está sentindo. Em todos os momentos, quando você está conversando com alguém, quando você está fazendo alguma coisa na sua casa, sabe? Qualquer coisa, comece a monitorar o que está surgindo aí em vocês, para que vocês tenham a possibilidade de escolher o que fazer com isso. E isso é cuidado de si. E aí a gente pode se perguntar, emoções são boas, ruins, neutras? Eu diria para vocês que elas são esse movimento fundamental para a vida humana. Elas impulsionam, podem impulsionar, movimentar ou aprisionar. Quais são as emoções, por exemplo, o que vocês acham que impulsiona vocês quando vocês sentem as emoções que estão sentindo? Como é que vocês se sentem impulsionados pelas emoções que vocês têm? E aí? Quem poderia trazer aí uma possibilidade? Pode. As emoções, e quando vem algo que desagrada, existe um porquê? É como se as informações estivessem aqui, cada uma delas. Você veio aqui, você está vivendo esse momento, o seu corpo é energia, é água, ele é o fogo, então, onde está essa emoção? De quem veio? De onde ela surgiu? Se está doendo em mim, opa! Mas foi o outro que falou. Não tem a ver com o outro. O outro é apenas um reflexo do que eu estou sentindo. Agora, como é que eu sinto isso? Caramba, está em qual ponto? Será que está na água, no fogo? Então, nós temos que reconhecer isso no nosso corpo, que é um vórtex de energia que está fluindo. Mas o que eu aprendo com isso? Então, assim, sempre quando vem alguma coisa, é como se Deus, o universo, me colocasse em movimento para que eu cresça. Não é para ficar aprisionada ali. Porque as pessoas que estão aprisionadas ali são as pessoas que engolem a raiva, as angústias que nós precisamos trazer isso, mas o que é equilibrá-las ela aqui dentro de mim. Então, todos nós temos essa dinâmica, eu falo que são dinâmica dos comportamentos humanos, e que Deus é tão maravilhoso que Ele traz eventos e acontecimentos, que isso vem, por isso que é necessário as palestras do workshop, para que nós possamos ter esse conhecimento. porque aqui nós estamos no nível de uma ilusão, e aqui nós estamos para aprender a crescer, a evoluir, e o homem tem que se expor, sim, para não ficar com câncer. Porque o homem que engole raiva, mágoa, às vezes é por um movimento que a esposa fez, e às vezes foi tão sutil, e aquilo doeu tanto, ele guardou aquilo, daqui a um ano, daqui a algum tempo, ele está com câncer, e a mulher ida. Então, assim, nós precisamos deixar esse movimento fluir, esse vórtex, mas entender que não está no outro, aquilo está em mim. Então, é buscar ajuda, sim. Perfeito. É isso que eu quis trazer. Maravilha. Nossa. Ótima contribuição. Exatamente isso, é nessa troca com o outro que a gente aprende também a lidar com o nosso viés emocional, e dar caminhos para isso que a gente está sentindo. Importante destacar para vocês, não se furtem ao direito de buscar ajuda, de buscar orientação. Busquem ajuda. Se não estiver conseguindo fazer sozinho, se cuidar sozinho, busquem ajuda terapêutica. Façam terapia. Uma perguntinha rápida. Aquela frase que o senhor botou é do monge budista? Sim. Mas ele manda eliminar tanto para o lado positivo quanto para o negativo, porque para eles, para os budistas, é ruim a emoção? Não. Mas ele ali diz nem a positiva nem a negativa. Eliminar todas. Pode botar a frase de novo. Está ali assim. Na verdade, o que acontece? O monge budista, ele nos convida a olhar para a emoção sem o julgamento, sem o peso do julgamento. Olhar com neutralidade, para que a gente possa acolher essa emoção naquilo que ela é. muitas vezes a gente não consegue lidar com a emoção porque a gente está julgando a emoção. Ou como boa, como ruim, a gente já rotula. E o que acontece? Muitas vezes isso nos afasta dessa possibilidade de autoconhecer-se. E ele bota para eliminar a do lado negativo e a do lado positivo também. Por quê? Porque ele acha que a mente com a emoção lhe dá para uma mente primária? Não. Não, não, não. É... Na verdade... Sim, sim. Eu estou entendendo o que você está falando. Mas o que ele quer dizer, pelos estudos que são apresentados, é justamente isso. A forma como a gente lida com as emoções no aspecto de julgarmos as emoções. Da neutralidade, de estarmos neutros desse processo do julgamento. Está bom? Então, a gente não elimina a emoção porque ela não tem como ser eliminada. Eliminar a emoção é eliminar o ser. Depois eu vou conversar com ele. Vou bater um papo. Eu vou bater... Eu vou falar... Mathe, olha aí o que você está falando aí. Eu vou bater um papo com ele. Eu vou bater um papo. Vou chamar ele para tomar um café. Deixa comigo. Não, não de elevação. A gente está bem elevado, tem que eliminar... Não. Na experiência humana, tanto no budismo, quanto nas outras filosofias espirituais, não tem esse aspecto de eliminação, mas tem de... Nós acolhermos compassivamente... Eu vou bater um papo com ele depois. Pode deixar. É metafórico, não é? É metafórico. Então, o importante de tudo, está ali a relação. Qual é a relação que a gente estabelece com as nossas emoções? Será que a gente está dando escuta para as nossas emoções? Tem um ditado que diz assim, a boca mais perto dos seus ouvidos é a sua. Então, será que a gente está falando sobre as nossas emoções? Será que a gente está expressando? Será que a gente está escutando? Escutando o que o nosso corpo sente? Vamos lá. E o que é o pensamento? Faz-se muito essa distinção, sentimento, emoção, pensamento. A gente pode dizer que o pensamento, os pensamentos são representações, são símbolos que representam a realidade, não a realidade em si. Tem gente que briga, até que eu estou pensando, é verdade o que eu estou pensando. Tudo bem. A representação é uma verdade, mas não é a realidade. Os pensamentos não são fatos, eles são fluxos, eventos, ondas mentais, ondas cerebrais. É importante que a gente fale que eles não são a realidade, por quê? Porque muitas vezes nós nos fixamos em determinados pensamentos. E isso aí começa a gerar, muitas vezes, uma drenagem energética da nossa existência. Então, são movimentos mentais e cerebrais. Eu gosto muito de fazer uma analogia da questão do pensamento do homem com a aranha. E aí, assim, a aranha, ela constrói a própria teia, que nasce dela e nela se locomove, captura insetos, se alimenta, interage com o ambiente e reside. A aranha faz tudo nessa teia. E agora o ser humano? O ser humano, pensando continuamente, cria. E criando, alimenta-se daquilo que elegeu para a sua vida interior. E com isso ele afeta, com sua energia, o mundo em que vive, bem como cura ou adoece o seu mundo íntimo, das células ao organismo, conforme elege a qualidade do que cultiva em seu campo mental. Gostaram? Está aprovado? Vamos lá, brincadeira, gente. Mas essa metáfora, ela é ótima para falar dessa questão do pensamento. Quando a gente fala em pensamento, a gente está falando daquilo que a gente cultiva internamente. Eu posso pensar, por exemplo, o Ivan falou aqui, ah, eu pensei que eu queria enforcar aquele sujeito. Tudo bem, o pensamento veio, assim como a emoção vem, o pensamento também vem. A gente não controla pensamento. Mas o que a gente faz com isso? O pensamento pode vir, eu quero enforcar o sujeito, aí passou, mas se você escolher cultivar, aí eu vou enforcar, mas vai ser assim, eu vou apertar, mas eu vou puxar para cá. Conforme você cultiva, você cria o que na sua mente? Você vai criando uma magnetização daquilo, você vai criando uma materialização daquilo. O seu campo energético vai dando forma, por isso que a gente tem as chamadas forma-pensamento. Exatamente. E aí isso traz uma influência. Por quê? Porque você está trazendo para o campo da existência a energia daquilo que está sendo cultivado. E de alguma forma, primeiro aquilo vai afetar você, e de alguma forma aquilo pode chegar para quem você está intencionando aquele pensamento. Está bom? Vamos lá. E o que é a mente? Segundo Antônio Damasio, vocês já devem ter ouvido falar do Antônio Damasio, que é um grande estudioso da mente humana, ele diz o seguinte, que a mente é uma sucessão e um conjunto de representações criadas através dos sistemas visuais, auditivos, olfativos, táteis, e das informações fornecidas pelo corpo sobre o que está acontecendo com ele. Quais músculos estão se contraindo, em que ritmo o coração está batendo, e assim por diante. Esse é um viés do Antônio Damasio, tá, pessoal? Um viés científico. E olha de novo aí a importância do corpo, como esse meio mensageiro da nossa existência aqui na materialidade. Fala, querido. Por favor. Eu diria que isso não é a mente. A mente é a ferramenta que produz isso. Perfeito. Perfeito. É interessante, é porque é um viés científico, eu digo para vocês, enquanto palestrantes, nós não podemos deixar de falar do viés científico, mas eu concordo plenamente com você. A mente, ela produz isso. E nós somos muito mais do que isso. Nós somos o viés daquilo que o corpo manifesta, mas nós somos o conjunto de energias que o nosso pensamento produz, que a nossa emoção produz, que o nosso comportamento produz. Mas há de se destacar aqui o quê? A importância do corpo como meio mensageiro aqui na materialidade para a gente dialogar com tudo isso. ok? Ah, sim. Tem muito isso, essa dicotomia. E, na verdade, está tudo interligado. Tudo está em diálogo o tempo todo. Tudo é. E aí, eu queria abordar com vocês também o campo pessoal de energia magnética que vai envolver o emocional, o cognitivo. O nosso campo pessoal de energia magnética é formado por essas três energias aí. Energia emocional, que são as vibrações dos nossos pensamentos, sentimentos, vibrações dos seus sentimentos, a energia cognitiva, que são as vibrações dos nossos pensamentos, e a energia física, as vibrações do nosso corpo. E aí, o somatório dessas três vibrações vai gerar essa atmosfera energética que forma o ser humano, que está presente no ser humano. Essa aura, ela mantém uma frequência que é sempre enviada ao universo. O universo está cheio de frequência, é uma rede, sustentada por essas três energias emanadas por cada um de nós. tudo no universo é regido por energia, frequência e vibração, uma infinita rede energética que opera através de emaranhamentos. Então, tudo aquilo que a gente está cultivando na nossa vida está gerando informação, energia. E conforme a gente cultiva, conforme a gente elege aquilo que a gente está cultivando, isso entra em ressonância, entra em diálogo com as energias que estão circulantes no universo. Muitas vezes você chega no local e aí você diz assim, estou sentindo a energia aqui pesada, então aqui a energia está leve. Muitas vezes a egrégora daquele local está produzindo uma energia que entra em ressonância com aquilo que você está cultivando em você. E eu estou sentindo a energia que leve, então a egrégora aqui está boa. Oi! Sim, sim, sim. A energia dos nossos sentimentos, são as elaborações que a gente faz sobre os nossos processos emocionais, os sentimentos que a gente tem acerca daquilo que nos emociona, isso produz energia. Então a emoção é a vibração dos sentimentos? Sim, sim, sim. Já tem a classificação de todos os sentimentos que a gente tem. Vamos chegar aí, vamos chegar aí. Vamos chegar aí. Depois a lista vai chegar. Vocês falaram que são muitos usados pelos psicólogos. Sim, sim, sim. Bom, nada no universo está separado ou isolado. Tudo está conectado através de um campo único e essencial de energia. Pelo jeito, a grande maioria aqui concorda com isso. Eu diria nem concordar. eu acho que todos aqui sentem isso de alguma forma. Porque concordar é muito racional, diferente de sentir. Então, nós estarmos conectados com esse viés energético que faz parte da existência, embora a gente não veja muitas vezes, porque o nosso corpo talvez ainda não esteja totalmente preparado para isso, mas nós temos, nós somos cercados por energia. A energia está fluindo o tempo todo. E a gente é uma grande, nós somos grandes rádios, receptores e transmissores. Pensamentos, emoções, palavras e corpo físico estão todos interligados por ondas sinérgicas. Tudo está em diálogo o tempo todo. Um pensamento emite uma onda cerebral eletromagnética que envia mensagem para os neuropeptídeos que a dispara para o sistema nervoso central a fim de produzir o efeito no corpo. Olha o diálogo aí, gente, olha a sinergia acontecendo. Crenças, pontos de vista e verdades absolutas são formas de pensamento, olha as formas de pensamento aí, que acreditamos serem reais e que são a todo tempo retransmitidos para os neuropeptídeos com reação no corpo físico. Ou seja, somos responsáveis por nossa energia. É importante a gente trazer esse vés da autoresponsabilidade por aquilo que a gente está sentindo, emanando, pensando. É interessante entender que essas crenças, pontos de vista, verdades absolutas são as narrativas que nós contamos para nós mesmos. crenças limitantes, por exemplo, quando a pessoa repete para ela ao longo da vida dela, ah, eu não mereço, isso não é para mim, eu não posso ser feliz. Ela repete, 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 e ela cria um viés neuroquímico no cérebro dela que vai se manifestar no corpo e na existência. Vira comportamento, vira uma ilusória realidade. Então é importante a gente fazer uma tabelinha aí, quais são as crenças limitantes que de repente cada um de nós aqui pode ter. Para começar a olhar para isso com honestidade e responsabilidade e pensar em transformar isso. Ok? Por que eu botei essa palavra aí, consciência? Eu diria para vocês que consciência é o nosso instrumental, fundamental. Todos nós somos dotados dessa consciência, que a gente pode dizer que é a autoconsciência, que é essa capacidade da gente perceber o que a gente está pensando, sentindo. Por exemplo, vocês estão aí agora me vendo, ouvindo falar. Vocês estão percebendo o corpo de vocês aí sentados na cadeira, vocês têm a sensação de estar sentado na cadeira, mas ao mesmo tempo vocês estão pensando em alguma coisa ou no que eu estou falando, ou no lanche da tarde, muita coisa pode estar aí. Como está o seu corpo agora? Isso se chama consciência. Nós temos essa ferramenta fundamental que nos possibilita esse autoconhecimento profundo. E aí, olha a listinha, sete emoções universais. Eu estou trazendo essas sete emoções universais, que ela foi estudada pelo Paul Ekman, que é um estudioso das emoções, e ele numerou essas sete emoções aí. É evidente que a gente tem muito mais coisa, mas só para a gente poder ilustrar e também resumir. Raiva. O significado da raiva. Geralmente, ela tem o significado de lutar, remover obstáculos. É mobilizadora. medo. Fugir, escapar de ameaças. Tristeza. Olha só isso. Facilitar a conexão em caso de perda ou de dor. Aversão. Livrar-se de algo que pode ser venenoso ou prejudicial. Tem muito a ver quando você vai comer alguma coisa que está estragada e tal. Aí você tem aversão àquilo. alegria. Aprofundar a conexão e a cooperação entre as pessoas. Desprezo. Sinalizar superioridade. Mentirosa, não é? Surpresa. Focar a atenção para identificar algo. Isso é uma explicação científica, mas vai muito mais além. A raiva, ela está ali, por exemplo, a raiva, lutar, remover obstáculos. Mas, se você vai, por exemplo, pesquisar, investigar por que a sua raiva está se manifestando, de onde ela vem, você pode encontrar uma série de histórias. A sua emoção, ela está ligada à sua existência, à sua história de vida. Aqui é uma explicação científica, lógica, para nos dar um certo direcionamento. mas é importante que a gente pense para além disso. Inclua isso, mas busque saber o porquê. De onde vem essa raiva? De onde vem essa tristeza? Isso é meu? Às vezes, a gente capta emoção nos outros. A vida não é energética? Às vezes, você está bem e, do nada, você vai e muda o seu humor. E aí, presta atenção nisso. De onde isso está vindo? Mas não é para dizer que é sempre do outro, não, tá, pessoal? Porque é sempre nosso. Porque quando a gente escolhe absorver do outro, é uma escolha nossa absorver do outro. E aí, a gente entrou num ponto aqui muito importante, que é a linha do tempo de um episódio emocional. Para ilustrar como é que funciona, né? O funcionamento é da emoção, né? Então, na etapa 1 ali, a gente tem algumas etapas, né? A gente tem ali um estado emocional, ali no meio, né? É onde a emoção acontece. E aí, vamos dizer assim, que de repente, você está com a emoção tristeza, tá? E aí, essa emoção tristeza, que é o estado emocional, ela foi gerada por o quê? Pelo gatilho. Gatilho. E esse gatilho, ele é formado por três elementos. O primeiro elemento é a condição anterior. O que é a condição anterior? Vamos trazer um exemplo. Você não acordou muito bem, porque você dormiu mal, a posição do travesseiro gerou torcicolo, então teve uma condição anterior ali que contribuiu para que você estivesse com aquele estado emocional, tá? É sempre uma condição anterior. O evento. Você está na sua casa e de repente você recebe um telefonema de que alguém muito importante para você está passando mal, aconteceu alguma coisa e pronto, aquilo já deixa você nervoso, preocupado, você fica triste. É um evento exterior a você. Então notem bem que tanto no evento quanto na condição anterior, de certa forma, nós não temos controle sobre isso. Acontece fora da nossa alçada, vamos dizer assim. E aqui a gente tem um terceiro e mais importante elemento que é a base de dados de percepção. É a base de dados de percepção de quem? De nós mesmos. Da sua história, da sua educação, das suas crenças, de como que você interpreta a si mesmo, os outros e o mundo, do que você aprendeu durante a sua vida, dos seus traumas. essa base de dados de percepção é a sua estrutura existencial, emocional, psicológica, espiritual, que vai contribuir muitas vezes para que você vivencie e interprete determinados estados emocionais. Qual é a boa notícia? Que a base de dados de percepção você pode cuidar, você pode transformar, você pode trabalhar isso. A condição anterior, não. O evento, não. Mas a sua base de dados pessoal você pode. E aí, chegamos na emoção, no estado emocional. Quando você está passando pelo estado emocional, olha o que acontece. Mudanças físicas, seu corpo vai sentir emoção e vai manifestar isso, e mudanças psicológicas. Como que você vai reagir à emoção? De repente, você pode estar em uma emoção raiva e aquilo deixar você enfurecido. E aí, você está enfurecido por aquela raiva, você não está conseguindo digerir aquilo. Muitas vezes, nesse momento, a gente passa, olha o que está escrito ali embaixo, período de filtragem seletiva ou refratário. O que isso quer dizer? Vamos supor, você está lá, tomado pela raiva. Você não autorregulou a raiva que você estava sentindo, e aí você quer partir para apertar o pescoço do sujeito, igual o Ivan. O Ivan queria apertar o pescoço. E aí, você quer apertar o pescoço se você está ali enfurecido, e aí chega alguém para você e fala assim, fulano, essa pessoa que você está falando, ela é tão legal. Aí, nessa hora, legal, caramba, eu vou matar esse sujeito, quero saber. Por quê? Porque você está tomado pela emoção. E aí, nessa hora, é o quê? É necessário um período de filtragem, é um período de filtragem seletiva. você vai interpretar as situações a partir do viés emocional que está te tomando na hora. Pode chegar um outro e dizer para você, olha, esse sujeito, você quer apertar o pescoço, ele é maravilhoso. Você está contando, você vai dizer, não, não é. Eu vou fazer isso. Compreendem o que estou falando? Vocês vão selecionar as escolhas de vocês a partir da emoção que está tomando vocês naquele momento. E é refratário. Deus pode pintar na sua frente. Para com isso. Você vai dizer, não vou parar. Entende? E aí, nessa hora, é necessário, seria importante que a gente faça o quê? Se recolha. Percebeu que não está dando, que está demais, que está muito intenso, se afasta, silencia, vai respirar, vai tomar uma água, vai para o banheiro, vai para o churro, chuveiro. Às vezes é necessário, às vezes é necessário. Mas, nesse momento, para para respirar. Sabe? E aí, de acordo, conforme a gente lide com o aspecto emocional, a gente pode ter uma ação construtiva ou uma ação destrutiva. Tudo é possível. e essa ação construtiva ou destrutiva, ela vai gerar o quê? Uma condição posterior a esse episódio emocional. Oi? Então, vai gerar essa condição posterior, que vai gerar o quê? Uma condição anterior. Aquela condição posterior, ela vai se tornar anterior a outros vieses emocionais, a outras experiências emocionais. Tá bom, gente? Ok? Que horas tem aí? Eu já estou no horário. Três e oito? É até três e meia, né, Ivan? Tá. E aí, como é que a gente pode trabalhar com a linha do tempo do episódio emocional? Antes de um episódio emocional, tá? Antes de um episódio emocional, reflita sobre os gatilhos. Quais são os gatilhos, né? Que geralmente você está mais suscetível, que te influenciam mais, que faz com que você entre fácil, né, por determinados caminhos emocionais aí que podem não ser bons para você. E por que que esses gatilhos são tão disparados? Tá? Reveja os padrões de base, né, de dados emocionais. Quais são as crenças que você sustenta acerca de si mesmo dos outros? Quais são os seus conceitos e preconceitos? Quais são os seus julgamentos? Qual é, por exemplo, o seu padrão, né, de educação? O que que você teve de educação ao longo da sua vida? As suas referências, tá? Reflita sobre a experiência da emoção no corpo. Quando você tá passando por um viés emocional, presta atenção em como você fica. O que que tensiona mais? O que que dói? O que que não dói? Isso também é um bom caminho. Quando vocês ficam com raiva, geralmente vocês sentem, vocês não ficam com dor no corpo, né, não dá uma tensão nas costas, né? Tudo contraído. Isso é um bom exemplo. Tudo contrai, né? Não tem expansão, né? É contração. E quando tem alegria? Ah, soltou, né? E beleza. Ela chegou a rir. Olha que maravilha. Falou de alegria, sorriu. Mas é isso. É expansão. Olha como que uma emoção, ela pode ser transformadora. Então, o que nós sentimos corporalmente é um grande, vamos dizer assim, é um grande pombo-correio. Tá? É um pombo-correio. Autocompaixão. Autocompaixão, gente, não é ter pena de si mesmo, tá? Autocompaixão é você se acolher do jeito que você é, naquilo que você está sentindo realmente e poder escutar isso, sabe, se dar o direito, se permitir a sentir isso, se dar o direito de dizer, eu estou precisando de ajuda, preciso me cuidar. sabe, se acolher nisso, ter essa coragem de ser autocompassivo. Ok? Depois do episódio emocional, perceber como é que está seu sono, saúde, seu bem-estar. Isso é importante também. Treinamento da atenção. Por que treinamento da atenção? A gente tem aí o mindfulness, que é a atenção plena. A gente trabalhar a nossa atenção para perceber. A nossa atenção está sempre sendo capturada, né? A gente vive num mundo onde existem muitos elementos distratores. E aí o quanto que a gente necessita voltar a atenção para si. Voltar a atenção, a gente está sempre para fora, para o outro. E você? Qual a sua necessidade agora? Qual é a... O que você está sentindo nesse momento que você precisa considerar? e a gente faz pouco isso. Quais são as suas intenções e motivações? O que está por trás das escolhas que você está fazendo? Quais são as suas intenções? Esse é um elemento mobilizador tremendo. Isso é o que vai preencher a sua energia, o que vai qualificar a sua energia, as suas intenções. Quais são as suas motivações? O que que te motiva? O que que te traz sentido para seus propósitos de vida? Ok? E as suas perspectivas, né? Eu diria que isso são perguntas mobilizadoras. Darmos espaço para fazermos perguntas mobilizadoras para que a gente possa abrir espaço, para que a gente possa realmente se transformar. Ok, gente? Tudo bem? Alguma pergunta? Alguma coisa que vocês queiram falar, complementar? Sim? Alguém levantou a mão ali? Está chegando o microfone para você. Professor, gratidão. Olha, peço-lhe desculpas, porque pela primeira vez cheguei atrasado em uma palestra. O que é isso? Isso tem um gatilho, vamos dizer assim, pelo último, que foi positivo. A minha esposa sempre sai com o Uber. E dessa vez foram dois cancelamentos. Cinco minutos, dez minutos, esse negócio. E aí tive que conter minha emoção. Mas ela foi, graças a Deus, bem. E aí me permiti chegar aqui atrasado. Poderia deixá-la, né? Não. Mas é minha esposa, tenho que cuidar. mas uma coisa muito interessante, eu, do momento que eu cheguei para cá, meu pai do céu, gratidão. Nós sabemos dessa maravilha que é o ser humano, né? Principalmente a nível mental, espiritual e físico. Maravilhoso. A pergunta que eu tenho, professor, é somente para complementar a mim mesmo, tá? Eu sei que o senhor não colocou as glândulas, que seria a epífise e a pineal. Mas o que o senhor tem a falar sobre essa oportunidade a nível de pensar, sentir e agir? Porque até mesmo quem é psico, é, é, psico, é, meu pai do céu, falamos aqui ainda. Psicólogo. Não, psicótico, né? Ah, sim. Psicótico. Tem os seus dons positivos e eu li que, bem recentemente, que em algumas áreas eles funcionam e muito bem. Sabendo, claro, controlar-se e deixar-se para isso. Áreas estratégicas funcionam muito bem. O que o senhor tem a dizer, por favor, sobre isso, se estiver dentro do assunto, por favor? É, vou fazer o possível para te responder, tá? Eu acredito, enquanto ser humano, enquanto pessoa que já viu muitas situações, até relacionadas à questão da saúde mental, é que muito das questões de saúde mental dos seres também está relacionada. É claro, você tem aí um viés biológico, psíquico, cerebral, que muitas vezes está voltado para uma questão neuroquímica, né? Mas há também aí aspectos energéticos e espirituais que envolvem cada ser nesse processo. então, muitas vezes, uma questão, por exemplo, mental de alguém, ela está ligada a um processo também existencial, né? O que aquela pessoa traz na bagagem dela, que pode estar hoje, por exemplo, se manifestando como uma questão mental e que tem a ver com aquele processo existencial dela, espiritual, tá? Não estou dizendo que seja tudo isso, mas eu estou dizendo isso para a gente incluir isso também, né? Por que que a gente não pode tratar, e aí eu vou aproveitar para dizer isso, por que que a gente não pode tratar as questões de saúde mental, mas também incluir o espiritual nisso aí, o energético? É de extrema importância hoje, né? Aí a gente vai começar a olhar para o ser de forma integrada, a gente precisa se olhar mais de forma integrada, já que não tem separação, né? Está tudo em diálogo, tudo é uma tecidura, tá? Ok? Eu não sou médico, né? Mas eu gostaria de aproveitar a sua pergunta, que foi muito importante para trazer esse viés também do diálogo entre essas esferas. porque eu estou vendo algumas coisas nesse momento, porque parece que a palavra da moda, a glândula da moda, pineal, epípsis, ela está bem difundida, explicada, no livro Mensageiros da Luz, de André Luiz. Então, eu gostaria simplesmente saber a prática de um profissional com aquilo que na lida fica como suposições, né? E teorias. Gratidão explicou perfeitamente bem. Eu que agradeço, eu que agradeço. E falar também que a gratidão, você falou que a gratidão, né? A gratidão, ela é um elemento, eu diria que um antídoto também para a gente trazer para a nossa prática cotidiana, que promove, vamos dizer assim, uma melhora, um acréscimo de energia para a nossa existência. A gente melhora a nossa, vamos dizer assim, a nossa rotina, o nosso cotidiano, as nossas relações, se nós cultivarmos esse elemento da gratidão. E aí a gratidão não é só por aquilo de bom que nos acontece, mas também por todos os eventos aos quais nós estamos passando nessa existência, porque não tem nada aqui que não seja para o nosso aprendizado, não tem nada aqui que não seja para o nosso crescimento, desde que a gente esteja disposto a olhar dessa maneira. Oi? E não é só repetir a palavra gratidão. Isso. Eu falo isso porque nós somos uma sociedade condicionada, totalmente, sem que percebam, mas somos. Então, nesse caso, seguir por moda colocações que são feitas é um condicionamento que a gente chama hoje em dia de rebanho. É meio chato dizer assim, mas acontece. Então, se autoanalise, como você mesmo falou, seja um ser integral, atento com a sua própria realidade, até no momento de dizer sou grato ou gratidão, para ver se isso tem uma verdade real ou só é um mecanismo desse condicionamento, porque senão não vale de nada. Tudo se não houver um poder de projeção e nós temos essa capacidade, nada acontece. É o mesmo que isso aqui, levantar as mãos e sair pedindo. Não é por aí. Tem muita coisa por trás. Concordo plenamente. A forma como nós lidamos com aquilo que a gente precisa, a gente acredita na gratidão, mas como é que a gente está acessando essa experiência? se for como... Fala teu nome para mim de novo. Como o Luiz falou. Se for só para a gente seguir um modismo, gratiluz, tem muito gratiluz aí. Então, assim, se a gente for só para seguir um padrão, tudo bem, você tem o direito de fazer o que você quiser da sua vida e faça, mas, assim, a partir do momento em que a gente toma consciência da importância de determinados conceitos, atitudes, por que não viver isso de forma real? E aí é um convite para a gente. A gente sabe da importância da gratidão, sabe da importância do perdão, sabe da importância de um monte de coisa, mas como é que a gente vivencia isso? A gente sabe da nossa importância, mas como é que a gente vivencia a nossa importância? Será que a gente se dá importância, gente? Muitas vezes a gente se acha, desculpe o que eu vou te falar, a gente se acha o cocô do cavalo do bandido, mas não, cada ser aqui tem uma importância para o universo que vocês não podem nem imaginar, mas só que para a gente encontrar essa importância a gente precisa o quê? Acreditar. A partir do momento em que cada um acreditar nisso, cada um vai poder fazer o seu papel e dentro da sua atmosfera de ação, vai poder contribuir muito para aquilo que a gente chama de humanidade. Energeticamente, humanamente, de todas as maneiras. A questão é que nós fomos acostumados ao longo da nossa história de vida e da humanidade também, a desacreditar. Nós focamos e baseamos muito a nossa experiência por aquilo que a gente considera como certo e errado, como bom bom e mal, como bonito e feio. Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente assentou e muito a nossa experiência numa erva daninha chamada julgamento. O quanto que é importante a gente exercitar a gratidão e ao mesmo tempo abandonar, não abandonar, mas entender por que a gente está julgando e neutralizar, começar a neutralizar isso? A gente se julga e julga o outro. A gente julga tanto o outro porque a gente está se julgando o tempo todo. Imagina você viver os seus aspectos emocionais calcado nessa questão do julgamento, nessa experiência do julgamento. Bom, eu já estou indo aqui, eu estou aproveitando e estou indo, tá, pessoal? Alguém mais? Por favor. Eu queria que você falasse sobre o grau de expectativa que a gente tem. Expectativa em relação a si próprio, em relação ao outro, e o excesso de expectativa é que causa decepção, tanto com a gente quanto com o outro. E aí entra naquela parte que você falou sobre o budismo, o desapego, quer dizer, você não chegou a falar isso, mas a ideia também nesse sentido, já que também toca no ponto da espiritualidade, da totalidade das emoções. E a base de tudo, além da expectativa, é o autoconhecimento. Sim. Você termina falando que a base é o autoconhecimento. Para a gente entender onde a gente está projetando as nossas expectativas, porque muitas vezes a expectativa é o quê? É uma projeção que a gente faz. A gente precisa estar exercitando, vivenciando esse autoconhecimento. se eu me conheço, se eu me empodero mais do ser que eu sou, do que eu sinto, do que eu penso, para onde eu quero ir, o que eu quero fazer, vamos dizer, com isso eu vou estar mais instrumentado para poder fazer as minhas projeções, até para eu ter expectativas. se essas expectativas estão assentadas apenas numa ideia do que eu gostaria que fosse ou de um controle. Muitas vezes a gente quer controlar as variáveis, só que as variáveis são muito pouco controláveis, controladas. Então, o autoconhecimento eu diria que é a base para a gente ter uma expectativa, vamos dizer assim, mais equilibrada mais real. O budismo, quando ele fala de a gente desapegar, é porque muitas vezes a gente se apega àquilo que a gente acha que a gente pode controlar, e a gente não controla. É igual quando a gente tem uma emoção, ah, eu fiquei triste, mas não quero ficar triste. Mas vai ficar triste. Se desapegue do controle de achar que não pode ficar de uma determinada maneira, porque vai ficar. compreende? Então, eu diria para vocês que o autoconhecimento hoje, para mim, é a chave fundamental para a gente virar aí, dar partida para uma outra experiência. Mais alguém gostaria de falar? lá. Olha, eu diria... Os sentimentos... tem a ver com vibração que tinha número um... Sim. Porque o que acontece? Vamos lá. Vamos tentar explicar. Vamos tentar explicar para a gente poder... Eu acho legal isso. É a sede por querer entender, por querer conhecer. Eu acho que as palavras estão sendo usadas para o final, o psicólogo está lá. Sim. Se tem alguma delimitação... Não... Os significados, eles são importantes para a gente ter um norte. Mas os significados, eles não representam aquilo que é na sua complexidade. Quando a gente fala da energia emocional e os sentimentos, as vibrações dos sentimentos, por quê? Vamos dar um exemplo. você sente o raiva. E aí você vai ter um sentimento relacionado a essa raiva. Você vai fazer uma elaboração, você vai pensar sobre isso, tudo aquilo que você vai sentir. Esse cultivo de sentimentos que você tem em relação à emoção, ele vai ser gerador de energia. Entende? Entendi. Eu estou querendo saber uma listagem de sentidos. Aí... Eu tenho um ralo que sabia que estão lidando com essas palavras. Ah, lá... Então, eu quero saber quais são as experiências delimitadoras científicas de cada uma delas. Os conceitos. Ah, sim, mas aí... Da credibilidade... Aí, se a gente teria que organizar uma outra palestra para falar disso. Um workshop. Um workshop, né? Mas, ó, vamos fazer o seguinte, vamos combinar, depois da gente... É, você tem outras e você tem essa conhecidas como sete emoções universais. tem, tem outros que falam de outras e tal. Sim, 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 sim. Sim, 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 sim. Sim, sim, sim. Mas ele falou isso, pô. Sim. Ele falou que ali era um set do universo muito maior. Isso. Ele falou ali que era um set do universo muito maior. com certeza. Olha, vamos deixar esses restos, essas perguntas para o cafezinho. Isso aí, é isso aí. Mas, gente, eu queria muito agradecer a vocês pela oportunidade, pelas perguntas. Foi muito bom, adoro isso, fazer essa troca, esse diálogo com vocês. Agradecer ao Ivan pelo convite e, para mim, foi motivo de muita alegria, muita honra estar aqui com vocês hoje. Está bom? Agradeço muitíssimo. Obrigado. Bom, a guisa de encerramento, pode ficar tranquilo que hoje eu não vou falar muito, não, porque eu estou com uma tosse desgraçada, eu estou ficando com vontade de enforcar ela. Mas, a última frase que ele fez antes da... No meio da resposta à nossa companheira lá atrás, ele falou a chave de tudo, que é o autoconhecimento. Porque nada disso vai adiantar se nós não estivermos, no mínimo, preocupados e nos autoconhecer. eu fiquei assistindo a palestra e fui vendo as coisas que me tocavam, os gatilhos que surgiam. Esse gatilho é fundamental. A gente vive por causa de gatilhos. As raivas, os amores, as lembranças, a nostalgia são gatilhos. Vão catucar lá atrás as coisas que mexeram com a gente um dia. Isso não apaga mais. Isso vai ficando dentro da gente. Então... Pode ser diluído, tá? Desculpa. Pode ser diluído, por favor. Vamos pôr terapêutico, se quiser. Não, não, é que você não deixou molhar o pico, por favor. Agora, por exemplo, vou direto ao que você estava falando. Eu tenho para mais de 20 anos de terapia. Aí parei a coisa uns três anos atrás e um evento me fez voltar à terapia. E por quê? Porque eu comecei a ver que coisas que eu já tinha aprendido a lidar estavam sendo desafiadas e mexeram comigo. Se mexeu comigo, tem alguma coisa que está me inquietando. Vou voltar ao Tadashi Kodomoto, ele fala que é importante o preparo físico, a meditação e a terapia. Porque vai levar justamente a você proporcionar a si mesmo o autoconhecimento. Essa parte física é muito importante. A gente pode estar com 80 anos. Olha, lá na minha aula de yoga tem uma senhora 86 anos. Hoje está falando para a minha personal enquanto aquela senhora estiver lá, eu tenho obrigação de estar aqui. Até ajudei lá. Eu fui lá brigar com o cara daquele dia. Eu sou meio brigando. Vocês estão vendo um lado meu. Eu sou geminiano. Eu fui lá brigar para botar uma alça que é para a velhinha subir. Eu falei, a responsabilidade é de vocês. Vocês não falaram que aqui é excluído acima de tantos anos. ela é um exemplo de estar aqui. E essas coisas todas mexem com a vida da gente. Agora, o que eu queria fechar aqui é o seguinte. Por que é importante essa palestra? Foi muito mais importante do que a expectativa que eu tinha. Ultrapassou a expectativa. porque se cada um de vocês for ver, cada um de vocês dentro desse tema tem condições de vir aqui como se fosse no clube de oratória e fazer uma palestra da sua vida. É verdade. E todos os demais iam aprender muito. Todos os demais iam aprender muito. Porque, na verdade, todos nós somos energia. E eu vou dizer mais. Quantos conceitos que estão introjetados em vocês hoje foram modificados por coisas que foram colocadas e discutidas aqui. Colocadas por eles e muitas discutidas por nós. Então, é isso aí que eu acho que é a grande graça dessa brincadeira de assistir palestras. Desde o momento que a gente traga alguém competente como o André, isso aqui se torna uma área de prazer. E a nossa energia é grégora que ele falou, ela cresce. É grégora que é tão importante que aqui tem mações sabem disso aí, eu sei que aqui tem mações. Eu vou cometer aqui uma... Eu sou contra o muito hermetismo da maçonaria. E eu estou num grau que eu já posso falar isso. Se quiserem, me tirem. Então, no grau, no rito da dorinamita, um de vocês dois é dorinamita, não, né? O adorinamita, ele ainda usa a vela. Mas não é para fazer magia, nada disso, não. que nenhum maçom deixa de acreditar em Deus. Se não for acreditar em Deus, não é maçom. Certo? Isso é para desmistificar esses caras que ficam dizendo aí, não, é ter pacto com o diabo, o bode. O bode é uma... Foi por causa de brincadeiras que surgiu a história do bode. Então, no rito da dorinamita, a gente usa velas. Eu sou brasileiro, escocista e sou de dorinamita. Quando a egrégora está boa, então eu vou te dar uma materialização de egrégora. quando a egrégora está boa, as velas, que são no mínimo quatro, dentro do rito, elas ficam serenas, a ponto da vela não gastar. Se nós tivermos no conjunto uma pessoa que não esteja bem, vocês podem ter certeza que a vela balança sem ter vento e gasta que é uma desgraça. vai embora um instante. E por quê? Porque a egrégora formada ali, ela é afetada justamente por essa energia que, como disse o André, emana de cada um de nós. Você imagine aqui a confluência de energias que estão aqui dentro. Até a minha tosse influi. É, energia é isso. e o universo é energia. O universo é pura energia. Então, André, muito obrigado. A vela é o elemento do fogo, né? É, transcende isso. A gente vai entrar no outro ramo, arruma. Muito obrigado por tudo que você trouxe para nós e por, principalmente, despertar essa gama imensa de pensamentos, pensamentos, que podem levar a diversas emoções e que vão fazer bem a gente. Obrigado, Ivan. Olha, muito obrigado pela lembrancinha. Gente, mais uma vez, obrigado. Aqui está o meu contato, tá? Quem quiser me seguir no Instagram, quem quiser também, salva o meu telefone, eu vou fazer uma lista no WhatsApp para divulgação também dos cursos, das oficinas que eu vou fazer e vai ser um prazer poder divulgar para vocês. Agora, em novembro, eu vou fazer uma oficina de Mindfulness, Mindfulness voltado para essa prática mais energética, espiritual, e aí, quem quiser participar, vai ser uma honra ter a presença, tá bom? Fica aí o meu convite para vocês, tá? Podemos pensar nisso, podemos pensar nisso, é uma possibilidade. André, uma lembrança do clube pela sua participação conosco aqui. Obrigado, Ivan. Obrigado. 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 Obrigado.